É hoje que a terra treme, é hoje que a pedra rola, Este é o som da minha terra, cheguei no som da viola. Não sei se vim pra ensinar, ou se vim para aprender, Eu sou pimenta nos olhos, daquele que não quer ver, Quem bateu tem que apanhar, quem matou tem que morrer, Covarde morre gritando, o valente sem gemer. É hoje que a terra treme, é hoje que a pedra rola, Este é o som da minha terra, cheguei no som da viola. Sem sangue não tem turiço, sem luta não tem vitória, É preciso muita garra, pra subir os degraus da glória, Como farofa de areia, dou a mão a palmatória, Se um dia haver um covarde, que fez bonito na história. É hoje que a terra treme, é hoje que a pedra rola, Este é o som da minha terra, cheguei no som da viola. Coruto de cruz na testa, vê a morte, mas não corre, Vai de encontro com o fogo, dando o bote ele morre, Homem que apanha calado, ele pra mim não nasceu, Homem que tombou na luta. É hoje que a terra treme, é hoje que a pedra rola, Este é o som da minha terra, cheguei no som da viola. É hoje que eu biết,ную alma é hoje que está dia, Amor, padrão É hoje que está dia déjà,martan na testa, 啊, que a terra deixa a Nutra, É hoje que está dia, V бор, inglês que é um son da note, Atraso será Bulgaria, V44 e é o Caminá,